Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ana Maria contraria a decisão do público e define nome de filho do Louro José. Ana Maria Braga finalmente definiu o nome do filho do Louro José no Mais Você nesta segunda-feira, 2. Porém, a apresentadora preferiu contrariar a escolha do público, que participou de uma votação no site do programa. O mais votado foi Lourito. Mas, como eu sou a sua avó, eu vou te chamar de Louro Mané, explicou a veterana. Em uma enquete aberta no site da Globo no último dia 14, os telespectadores deveriam optar entre Louro Mané, Louro Júnior e Lourito. Logo no início do matinal, a loira afirmou que iria revelar o resultado da votação. Dos três nomes, o mais votado foi. Mas antes eu vou cantar uma música. A música é assim. Seu pai cantava. Tem um disco gravado pelo seu pai. Eu vou te dar. Ele cantava assim. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o Louro. Sou o Louro José. Aí o mais votado foi Lourito. Mas como eu sou a sua avó, eu vou te chamar de Louro Mané, afirmou Ana Maria, deixando o mascote confuso com a decisão. A comunicadora, então, justificou a preferência pelo outro nome. Você vai cantar assim. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o Louro. Sou o Louro Mané. Fechado. Ana Maria. Adorei. Tá bom. Concordou o novo papagaio. A apresentadora entregou para o neto um crachá no qual os dois nomes estão gravados. Então tá aqui o seu crachá de Louro Mané e Lourito, que foi o que ganhou. Mas eu vou tomar a liberdade, se você me permitir, de chamá-lo de Louro Mané. Eu também já tô aprendendo a te amar. É praticamente ser condecorado cavaleiro. Se emocionou a ave. Um crachá assim a globo não dá pra qualquer um, brincou a loira. O papagaio ainda se mudou de mala e cuia para a bancada, que foi adaptada para o tamanho dele. O filho do Louro José, personagem interpretado por Tom Veiga, de 1973 a 2020, surgiu no Mais Você pela primeira vez em 5 de março e emocionou Ana Maria Braga. A apresentadora ainda exigiu um exame de DNA para confirmar se o novo papagaio era mesmo seu neto. Após alguns dias e a aparição de um outro boneco, a funcionária da Globo comprovou o parentesco com o novo mascote. Desde então, o boneco tem acompanhado a veterana na apresentação do matinal e interagido com os convidados. Confira o momento. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o Louro. Sou o Louro Mané. Faíscas gostaram do nome e do apelido do filho do Louro José? Hashtag maisvocepic.twitter.com ou 4GWYYNN87, TV Globo Televisão, arroba Globo, Maí 2, 2022, TV Globo Televisão, arroba Globo, Maí 2, 2022, TV Globo Televisão, arroba Globo, Maí 2, 2022, TV Globo Televisão, arroba Globo, Maí 2, 2022.